Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições hoje? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer três fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Sobre segurança. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2. Sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3. Sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.